É, realmente os bichos estão à solta. Mais um fato inusitado aqui direto da Marabela. O município vem registrando diversas cenas que chamam a atenção e viralizam na internet. Algumas já foram com raias que foram vistas nas margens da parede do Tucunaré, outras de capivaras, cobras, enfim. Chegou a vez da vaca nadadora, é isso mesmo que você está ouvindo. Você já deve ter ouvido algum relato por aí de uma vaca que deve ter saltado de um caminhão no rio Itacaiunas. Você acredita? Olha só essa imagem. Segundo relatos, o bovino após se livrar da carreta foi avistado assim na ponte rodoferroviária, fazendo aquele passeio. É, eu já vi de um tudo passando em cima dessa ponte aqui, ó. Agora a vaca, meu filho, olha. Nunca vi. Olha o diabo que está em cima da ponte aqui, uma vaca. O episódio ocorreu na quarta-feira por volta das 15 horas. Não se sabe ao certo o que provocou o comportamento do animal. Especula-se que a mesma estaria em estado de estresse ou desconforto durante o transporte. E após o que já parecia ser surreal, ficou ainda mais. O bovino simplesmente pulou da ponte e foi visto nadando pelo rio. A vaca caiu de cima da... Lá, entrando no meio do rio lá, ó. Curioso, né? Eu também fiquei perplexo com essa cena que está sendo aí viral nas redes sociais. Mas agora o desfecho dessa história. A vaca foi resgatada. Olha suas imagens feitas também por câmeras de celular que já estão aí rodando nas redes sociais. A mulher queria matar a vaca ali. Essa vaca caiu da ponte, mano. Parece história para boi dormir, acredite se quiser. Foi salva com vida. Especula-se que os operários que estavam em serviço na obra da nova ponte acionaram as equipes de barco para o salvamento, guiando-a até o solo. E resultando em mais uma história que não é de pescador. A vaca caiu da ponte acionaram as equipes de barco, guiando-a até o solo. A vaca caiu da ponte acionaram as equipes de barco, guiando-a até o solo.